Quando alvorecer meu novo dia E no horizonte o novo sol brilhar Para sempre esquecer as minhas lágrimas De um tempo que se foi pra nunca mais Quando alvorecer meu novo dia Cantarei uma canção de amor e de paz Para sempre esquecerei as minhas lágrimas De um tempo que se foi pra nunca mais Quando sinto minhas forças se acabando E as minhas lágrimas começam a rolar Eu me lembro que pro céu eu vou cantando E minhas forças começam a se renovar Quando alvorecer meu novo dia Cantarei uma canção de amor e de paz Para sempre esquecerei as minhas lágrimas De um tempo que se foi pra nunca mais De um tempo que se foi pra nunca, nunca mais